Livro Benção de Paz Chico Xavier e Emmanuel Capítulo 51 Na Conquista da Fé Disse Paulo Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Epístola aos Romanos, Capítulo 5, Versículo 1 Louvável todas as nossas considerações referente à coragem da fé que nos cabe cultivar à frente das lutas no mundo externo. Todavia, é forçoso examinemos a importância da fé viva portas adentro do mundo de nós mesmos. Fé profunda e espontânea, segurança íntima, tranquila, funcional. Já sabemos realmente mecanizar as operações do corpo, comandando-as de maneira instintiva. Alimentas-te e não te preocupas com as fases diversas do processo nutritivo. Dormes, entregas ao coração todo o trabalho de vigilância e sustento dos mais remotos distritos da vida orgânica. Falta-nos, porém, até agora, automatizar os recursos superiores da própria alma. Falta-nos reconhecer, mas reconhecer claramente que Deus está em nós, conosco, junto de nós, ao redor de nós e que, por isso mesmo, é imperioso de nossa parte aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento, nas quais, a pouco e pouco, obteremos a coragem suprema da fé invencível. Nesse sentido, jamais desinteressar-nos do aprendizado. Confiar em Deus nos dias de céu azul, mas igualmente confiar em sua divina providência nas horas de tempestade. Acolher a dor como sendo preparação da alegria. Atravessar a aprovação, entesourando a experiência. Observar as leis da vida e acatá-las, compreendendo que dificuldade é instrução imprescindível e que o tempo de infortúnio não é, senão, a consequência dos nossos erros de pensamento ou de ação, favorecendo-nos o reajuste. Tão somente assim, abraçando com paciência e proveito as lições menores da existência, transfigurando-as em luz para a vida prática, adquiriremos a fé vitoriosa que sabe esperar, agir, desculpar, amar e servir segundo a misericórdia de Deus. Legenda Adriana Zanotto